Margarida Perguntei ao mal me quer A cigana também disse A cigana também disse Que você não me quer Quero beijar a sua boca Ai, 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 amor Não posso mais esperar Chegou a hora, vai ser agora Escolhei a Margarida Perguntei ao mal me quer A cigana também disse A cigana também disse Que você não me quer Escolhei a Margarida Perguntei ao mal me quer A cigana também disse A cigana também disse Que você não me quer Quero beijar a sua boca Ai, 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 amor Não posso mais esperar Chegou a hora, vai ser agora Escolhei a Margarida Perguntei ao mal me quer A cigana também disse A cigana também disse Que você não me quer Escolhei a Margarida Perguntei ao mal me quer A cigana também disse A cigana também disse Que você não me quer Quero beijar a sua boca Ai, 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 amor Não posso mais esperar Chegou a hora, vai ser agora Chegou a hora, vai ser agora Chegou a hora, vai ser agora